Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um De Olho nos Bichos. No programa de hoje você fica sabendo um pouco do que rolou na Superagro 2012. E você sabe como funciona um julgamento? E um leilão de animais? Essas e outras curiosidades você confere nesta edição. Não saia daí, o programa está só começando. No início do mês, Belo Horizonte recebeu uma das maiores feiras agropecuárias do Estado. A terceira edição da Superagro contou com eventos como a 20ª Expo Cachaça, a 3ª Expo Vete, além de concurso de queijo, feira da agricultura familiar e muito mais. Uma atração que aconteceu todos os dias foi o julgamento. Mas você sabe como ele funciona? Confira na reportagem a seguir. O julgamento é uma prática muito comum em exposições agropecuárias. Dessa seleção, saem os melhores animais em diversas categorias. A organização do julgamento é responsável por toda a parte técnica da exposição, desde a recepção até a liberação dos bichos. Quando o pessoal escreve os animais nas associações, elas nos repassam as inscrições. Nós fazemos o catálogo, jogamos no computador, fazemos o catálogo e devolvemos para elas, prontinho, dividido nas categorias conforme o regulamento de cada uma delas. E com isso, nós temos cada pista, nós temos um coordenador nosso para acompanhar e organizar realmente recepção dos animais na pista, colocação de coletes, identificação dos animais e colocação deles na pista para o julgamento categoria por categoria. Cada animal é julgado pela categoria e cada categoria tem critérios específicos. No caso do Mangalaga Marchador, o próprio nome diz, né, raça Mangalaga Marchador, então você avalia primeiramente a marcha, porque o nosso cavalo é feito para cavalgadas, para passeios, para lida no dia da fazenda e também para concurso de marcha no caso específico daqui. Então, além da marcha, você analisa a conformação, que é a morfologia. E essas notas são somadas e aí você tira o melhor animal da exposição. Os animais são julgados, premiados e na maioria das vezes são usados para reprodução na fazenda ou tem o sêmen vendido. A intenção aqui é escolher o melhor entre os melhores. Cabe ao criador ele vender esse animal ou não, mas o grande objetivo nosso é valorizar os bons animais e, obviamente, consequentemente, né, esses animais vão ser usados na reprodução e daí vai ocorrer uma melhoria genética dos animais a campo. Agora que já vimos como funciona o julgamento e sabemos que alguns animais podem ser vendidos, o Você Sabia de hoje nos explica o diferencial de um leilão de animais. O leilão é uma forma simples de realizar vendas com o maior ganho possível. No leilão presencial, o animal é apresentado à plateia, que normalmente é composta de criadores da mesma raça. Os participantes iniciam a disputa de lances. Quando o último lance é dado, o leiloeiro bate o martelo e o animal é vendido pelo melhor preço. Diferente de um leilão de bens convencionais, no leilão de animais, o bicho pode ser vendido em partes. Às vezes o criador, por exemplo, pode não interessar em vender o animal todo. Então, às vezes ele pode vender cota do animal, 50%, por exemplo, ou 10%, ou fazer condomínios para comprar um determinado animal quando o preço é muito alto. Chegou a hora de testar os seus conhecimentos no nosso quiz. Quantos litros de leite uma minivaca pode produzir? Letra A, 4 litros. Letra B, 8 litros. Letra C, 12 litros. Curtiu a minivaca? Vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco, a simpática mini fazenda da Superagro. Fique com a gente! Fábrica Verde apresenta Tatu Canastra. Tem gente que diz, formiga faz bem para a vista. Pois o Tatu Canastra come formiga e não enxerga nada bem. Se não estiver muito pertinho, vê as coisas bem embaçadas. Em compensação, consegue sentir cheiros a longa distância e usa isso para caçar alimentos. Tadinha da formiga! Agora, tem um cheiro que deixa o Tatu Canastra arrepiado, mesmo quase sem ter pelo. O cheiro da queimada que destrói os campos e cerrados onde ele mora. O Tatu Canastra é um animal ágil. Consegue cavar túneis enormes embaixo da terra em pouquíssimo tempo. Como seria bom se ele usasse os túneis para fugir dos caçadores que ameaçam a espécie? Pedaços da vida espalhados no chão, dói. Estilhaços de amores no meu coração, corrói. No momento um vacilo e o mundo ao redor se destrói. O caminho da pedra não vai construir heróis. Não, nunca experimente o derreter do amor. Não, nunca experimente se unir à dor. Que a vida merece o caminho mais livre. Que a gente merece ser muito mais. Que a gente merece ser muito mais. Muito mais. Convencer a criançada a deixar um pouco de lado o universo da informática e dos videogames pode parecer uma tarefa difícil. A mini fazenda foi uma alternativa para as crianças brincarem e ao mesmo tempo interagirem com os animais. Mas não foram só os baixinhos que aproveitaram. A repórter Laura Veloso foi a Superagro conferir o que aconteceu por lá. Quem visitou a mini fazenda viu de perto animais da roça em miniatura. Burro, pônei e outros bichinhos encantaram os visitantes. Para eles saírem exatamente desse mundo cachorro e gato, né? Então para eles verem cabra, caprino, ovino. Aí a gente está com búfalo aqui, a gente está com lhamas, que é um animal que as crianças não conhecem. O espaço e o momento são de interação. Onde os visitantes podem alimentar e tocar nos bichinhos. Ao mesmo tempo, aprendem um pouco mais sobre esses animais. A gente tem esse trabalho aqui que é o trabalho educacional. A gente tem banners explicativos de todos os animais que estão aqui dentro. Os monitores todos estão aqui para falar dos animais, não é só para tomar conta. E os pais aprovaram a iniciativa. Isso é para elas já começarem a ter contato com os animais da roça, que hoje na cidade grande é muito difícil essas crianças terem esse contato. Então a gente aproveita o passeio aí da Superagro, trazendo os meninos para elas poderem ter esse contato com os animais. Que é muito importante no desenvolvimento da criança, né? Para poder ter o contato mais com a natureza. Eu gostei também de fazer. Você quer voltar? Quero. Hoje, na série Onde Está o Veterinário, confira o trabalho desse profissional no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Os veterinários são os fiscais do Ministério da Agricultura, que aqui nesse serviço de inspeção de produtos de origem animal, trabalham em indústrias de abate de bovinos, suínos, aves, pescado, indústria de leite e derivados. Então a função deles é atuar nessas indústrias, avaliando as condições higiênicas, sanitárias, de produção, funcionamento de equipamentos e a obediência às normas de produção de alimentos. É feita também a avaliação da saúde dos animais, quando dá entrada desses nos estabelecimentos de abate. Os veterinários avaliam as guias de trânsito para saber se os animais que vão ser abatidos participaram dos programas oficiais de vacinação, são animais que estão com a saúde boa, estão próprios para consumo. Tem uma série de plantas para análise, processos administrativos de autos de infração, denúncias, todas as questões são repassadas ao serviço. Será que você acertou o nosso quiz? Confira a resposta certa. A resposta certa é a letra C. Uma mini vaca pode produzir até 12 litros de leite por dia. Elas comem apenas um terço de alimento em comparação com uma vaca normal. São animais mansos que podem ser criados no quintal de residências e têm uma carne macia e de excelente qualidade. A mini vaca da raça mini Ud é originária de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Foram necessários anos de pesquisas e dedicação para obterem um bovino de pequeno porte, as melhores características dos animais grandes. A edição de hoje fica por aqui. Acompanhe a programação da TV UFMG pelo site ufmg.br.tv Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau! Agora a gente está apresentando aqui o Cicler Gomes. Centro de Resistência Mínima, que é um equipamento desenvolvido no Laboratório de Bioengenharia da Universidade Federal de Minas Gerais. Um programa de doutorado com o envolvimento de alunos de curso de fisioterapia e engenharia mecânica. Tem uma inovação nesse equipamento que é... to se tornando em dia ação. Legenda por Sônia Ruberti